Minga, sim tem que informar, mas a gente vai gravar um vlog. Meu Deus, olha o meu cabelo. Olá, pessoal. Faz a intro você. Não, faz você, seu canal. Vai pequenininho fazer um vlog? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vlog, Bruna Tini. É isso. Então, lembra... Ai, deixa eu... Um minuto. Do futuro, invadi o vlog do meu aniversário. Pra pedir pra vocês me seguirem no Kwai, dar like no vídeo, se inscrever no canal. Aqui na descrição vai ter o link do meu perfil no Kwai. Gostaria muito que vocês me seguissem, que comentassem, que criassem o perfil no Kwai também, compartilhassem vídeo, me mandassem pra gente assistir. Se assistir, é muito legal. Eu adoro gravar vídeos por lá. E às vezes quando você indica um amigo, você ganha até dinheiro. Então, assim, é uma plataforma muito legal de vídeos. Então, dado o recado, bora lá pro vídeo. E, ah, se esse vídeo ficar muito, muito comprido, talvez eu corte e deixe uma parte 2 pra vocês assistirem depois. Então, é muito importante que vocês deem o like pra eu saber que vocês curtiram pra eu estar postando a parte 2 depois, tá bom? Bora lá. O sedentarismo é o like, tá. Lembra quando a gente tava falando do seu aniversário? E daí você... Nossa, eu tô tremendo hoje. Tá nervosa? Eu tô com... E daí eu perguntei quando você queria de presente de aniversário. Você lembra o que você respondeu? Eu falei que eu queria ser animada o dia inteiro. Então. Aí, na falta de um dia, eu vou mimar por dois. Então... Dois! Dois! É que eu me desço muito. Mas como assim? Como assim? Tá. Hoje a Bruja sabe, óbvio, né? Porque foi ela que culminou. A gente vai nos pais dela em Holândia. Ai, olha. Ela tá toda linda, maravilhosa. Ai, olha isso. A bunda. Se a família ganhou isso depois. Meu pai amado. Tá. É... O que tava falando? Eu estou suando. Eu vou nos meus pais. Tá. A gente vai nos seus pais. E daí depois a gente vai ter até amanhã. Porque hoje é domingo, dia 24. Amanhã é dia 25, aniversário da Bruna. Hoje a gente vai, porque é domingo, na casa dos pais dela. Pra comemorar. Porque tá pra bem. Nananana. E daí várias coisas vão acontecer. De hoje até amanhã. Que eu não faço ideia. É. E é isso. Acompanha. Eu sei que tem surpresas. Tem surpresa. Mas eu não sei o que é. Ela sabe que tem coisas. Ela sabe que tem uma programação. Mas a gente não sabe... Eu não sei. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sei como esse segredo perdurou até agora. Porque ninguém aqui, nem a Júlia, nem a Bruna... Como assim, nem a Bruna? Eu sou a minha melhor pessoa pra guardar segredo. Vai por mim. A Júlia não. Então, você tá de parabéns. Duas borrifadas. E está pronta para dominar o mundo. Essa é boa. De passar o monte assim e passar... O dois é assim. É o recomendado. Mas se você for dois igual eu assim... Você anda... Tipo assim. Você anda inspirando as pessoas. Porque você passa e a pessoa fala... Nossa, que perfume gostoso. Eu nunca tinha sentido esse cheiro antes. Ou você fala... É meu cheiro próprio. De amor próprio. Entendeu? Eu tô muito cheirosa. Tá. Então, antes de nos seus pais a gente vai comprar um bolinho, né? É... Biscard. É público. Podia ser, né? Podia ser. Arroba Biscard. Nota nós. Nota nós. Comprou um bolito. O fato, se quiser também. Seu Florian vai ficar desinteressante. Ah, eu queria tanto um carro desse pra gente viajar, tipo... Esse aqui? É. Nossa, imagina. Viver, abrir, assim... Aquela... Aquela vista... A gente pode colocar na beira da logozinha, assim, sabe? Nossa, gente. Eu tô aceitando de presente de aniversário, se alguém quiser me dar. Então, como sempre, a gente tá meio... Julia, olha pra frente. Pelo amor de Deus. Começou a chuva. Eu tô preocupada com essa chaveira. É. E só atrasada, como sempre. Tchau. Comprei um bolo. Dois bolos, na verdade. E eu comprei um bolo de farantão. Ó, em formato de coração. Ah, se não for eu, gente. Tudo que eu faço na minha vida tem que ser diferente de algum amor. Então... Mas eu acho que minha vida, ela é propícia. Tudo que eu quero fazer isso é diferente. Então... Enfim. A gente ia comprar o bolo no Oscar de Premium. Só que era muito do lado ao contrário. No outro café pra ver se tinha bolo inteiro. Eles não tinham, mas... Foram super atenciosos. E indicaram pra gente um quiosquinho de bolo. Que nem tinha bolo. Só que era mais simples. E aí, a gente foi e encontrou esses bolos bem gostosos. Assim, não é bem de aniversário. Mas tem recheio. Ali, ó. Rolando. Rolando, ia. Vai devagar aí, Júlia. Porque aqui é mó curva. Vai devagar, que é mó curva. E eu tô com o bolo na mão. Vai, Toretto. Chega lá, não tem mais nem bolo direito. Porque a cobertura já se espalhou por tudo. É, o bolo é desconstruído, entendeu? Ah, tá. Achei que você ia perguntar. Ah. Tem que ser logo meu, bolo. Eu ia falar pra você dar o presente pro hoje. Mas é melhor amanhã de manhã, né? Amanhã de manhã? Amanhã de manhã vai ter outra coisa. Aí, combina, né? Eu já sirvo o café. Não copo, não. E aí, amiga? Como é o meu pai ali, eu não sei o meu pai. Chegou alguém? Dá um oi pro vlog, pai. Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou o pai da Ana de Lini. Eu sou o pai da Ana de Lini. Depois você edita. Eu não, vou deixar assim. Chegou alguém ou tá com problema? Ah, é só música natural de ambiente. Vai lá que ela tá com o vento no colo. Tem que assoprar. Quer que assoprar? O quê? Só tinha que assoprar, vai. Soprar? Sopra a orelha dele. Sopra? Vai? Vai mais rápido. Vai, vai acabar. Vai. Vai. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitos anos de vida. Viva, Bruna! Viva! Viva! É. Não sei com quem. É Vicky? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quer um desse? Chocolate? Gostoso? Não quer? Eu achei que ele ia gostar. Eu também, a gente. Pisca. 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 Ele tá olhando meus cílios. Ele vai ficar com seu... Ele vai ficar com seu... Ele não faz, né? Não, só... Sua irmã, não? Sua irmã, não? Ótimo. Ele vai querer... Quer mais boa? Quer mais boa? Quer poder? Quer poder? Sabe? E quando vai de boa, mãe? Meu Deus do céu. Olha a minha mãe. Vai me transformar. Olha a minha filha, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Meu Deus! Ah, esse tá quente. Eu não vou ligar aqui. Vocês vão me ligar aqui. Vocês estão acreditando, viu? Isso aí é só ó É que no aniversário dele ele fez isso E alguém limpa a mão dele